E aí pessoal, beleza? Eu vou mostrar como é que pega o Gar Vampiro Negro O spot é esse aí, a costa sul do Quentin, na Louisiana, né? Claro, o mapa que eu tô Vocês podem ver o horário aí que eu peguei foi esse, mas ele pega a noite inteira Eu estou com o manzol 9, 9 barra 0, vocês vão ver aí quando sai essa tarja da frente Usei olho de porco, vocês podem tentar também com peixinhos podres que dá certo Mas olho de porco foi o mais produtivo agora que eu vi um outro rapaz pegando Em seguida eu peguei também O arremesso de 30 metros, a profundidade da boia é de 50 centímetros que eu deixei Certo? 50 centímetros Vocês vão ver aí o peixe, 36 quilos Dá uma boa grana e tal, mas eu acho que assim, tem as conquistas que esses peixes dão Mas pra mim eu pego só um mesmo ou dois, porque acho muito, dá muito trabalho Não tem esse tempo todo pra jogar Mas tá aí o peixe, o spot é esse Boa sorte pra vocês aí, o vídeo vai ser rápido mesmo só para isso Valeu!